Eu falo da guerra na Ucrânia porque chegaram imagens chocantes de um novo ataque. Em primeira mão, você vai acompanhar na TV aberta aqui na tela do primeiro impacto. O alvo foi uma ponte. Veja só, carros passavam pelo local no momento da explosão. O vídeo foi divulgado agora, nesse exato momento, pelo governo ucraniano e mostra o momento em que a ponte foi atingida por um míssel. De acordo com Kiev, o artefato foi lançado pelo exército russo. O bombardeio aconteceu na quarta maior cidade do país. Deixa eu chamar a Amanda Campos. Amanda, sei que neste momento... Amanda, daqui a pouquinho. Amanda, então. Amanda está levantando informações com o nosso Departamento Internacional de Jornalismo. Assim que ela tiver os detalhes, não sabemos ainda quantos mortos registrados, se essa ponte veio ou não abaixo, mas você vê que foi um míssel que atingiu bem o centro enquanto passavam ali dezenas de carros. A imagem chegou, já colocamos no ar através do portal oficial do governo ucraniano. E assim que a Amanda Campos tiver mais informações sobre esse novo atentado, ela vai voltar direto da redação de jornalismo. Então, fica ligado. Ainda hoje, eu prometo que eu volto trazendo esse assunto em primeira mão para você que está aqui na tela do Primeiro Impacto no SVT. Então, vamos lá.